A partir de agora, vamos então dar a nossa atenção ao nosso querido irmão de Ivalda, quem convidamos já para vir à mesa, por favor. Convidamos Vítor Mora Féria, Presidente da Federação Espírita Portuguesa. A grande maioria de nós dispensamos a apresentação de Ivaldo, mas temos que respeitar alguém que eventualmente aqui esteja de primeira vez, ouvindo-o e, portanto, impõe-se que nós façamos uma sumária apresentação, porque fazermos a biografia de Ivaldo iríamos demorar o tempo da palestra. Então, connosco, Ivaldo Pereira Franco. Já todos nos apercebemos de que é um baiano, irmão brasileiro, que visita de novo Coimbra, cidade que muito lhe deve em termos de divulgação da nossa doutrina espírita. Portanto, quando ele vem, o nosso coração rejubila, porquanto com ele sempre aprendemos, com as presenças espirituais que o acompanham, com o seu conhecimento, a sua sabedoria, mas, fundamentalmente, o homem amoroso que ele é. Então, mantém uma obra, eu diria que quase ímpar, em termos de desenvolvimento da ação social. A Mansão do Caminho, fundada com o seu primo, aqui também presente, Nilsson, ele aqui está na primeira fila. Esta obra já acolheu mais de 30 mil crianças. Hoje, diariamente, com os assistidos, aqueles que são os voluntários e também os assalariados da casa, a Mansão do Caminho providencia a alimentação diária para 5 mil pessoas. 5 mil. Como se consegue tudo isto? Fundamentalmente com amor. Daí nós dizermos que ela é o homem amoroso, mas também com muito trabalho, muito amor e muito suor. A safra dos livros psicografados, ela vai aumentando todos os anos, fruto dos imensos espíritos que o acompanham e que o intuem a trazer-nos coisas maravilhosas para a nossa orientação espiritual. Então, os livros, eles já são quase 400 títulos, quase 10 milhões de exemplares. Falamos nisto porque é esta renda que mantém a obra. Assim vocês logo ainda têm a oportunidade de passar na banca dos livros, porque, acreditem, dá muito trabalho levá-los de volta para Lisboa. Então, faça o esforço, porque vocês reparem, se cada um de nós carregar um livro, vai ser evitar que alguém tenha que carregar 300 ou 400. É uma boa troca, não acham? Então, Divaldo, depois no fim, ainda com a sua paciência habitual, ainda autografará mais algumas obras. Então, é esta pessoa, é este homem, é este médium que nós vamos ouvir com toda a nossa atenção, com todo o nosso carinho. Então, com todos vós, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, Nossos votos cordiais de muita paz. Aldous Huxley, o extraordinário pensador e investigador parapsíquico inglês, No começo da década de 50, acompanhando as primeiras experiências do ácido lisérgico, resolveu fazer uma análise a respeito dessa droga que começava a empolgar a juventude. Ele, mais tarde, publicará um livro admirável, que se denomina As Portas da Percepção. E narra essa experiência única, acompanhado por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, clínicos e amigos, Ele se permitiu a ingestão do ácido lisérgico. E no momento em que apresentava o estado alterado de consciência, Permitiu-se gravar, tanto sob o aspecto sonoro, como também cinematograficamente, Para que as suas impressões pudessem contribuir para o avanço das doutrinas parapsíquicas, Então, estabelecidas no ângulo da investigação parapsicológica. E o notável investigador narra que naquele estado alterado de consciência, Ele podia deslocar-se do corpo e acompanhar as emoções do auditório ao tempo, Em que participava também das suas próprias emoções. E sintetizando a experiência alucinógena, Ele percebeu que toda vez quando alguém falava, Ou algum ruído tinha lugar no auditório. Esse ruído era acompanhado de uma certa luminosidade. E quando por acaso se explodia um flash fotográfico, Conforme os padrões da época, Essa luz também produzia um som muito especial. O trabalho de Aldous Huxley É considerado do ponto de vista da paranormologia Como pioneiro, Que irá contribuir grandemente, No ano de 1955, Na capital da república, Então, Tchecoslovaca, Em Praga, Para que um jovem médico, O doutor Stanislav Grof, Que se dedicava A psiquiatria, Examinasse a grave problemática dos fenômenos, Transtornos de natureza esquizofrênica, Ainda permaneciam nos anais da psiquiatria, O conceito, E as variantes, De que esse distúrbio de conduta psiquiátrica, Era muito complexo para uma definição adequada, E também se acreditava, Naquela época, Que a esquizofrenia era Uma problemática irreversível, Para a qual A ciência não dispunha de qualquer contributo Para amenizar, Sem a menor esperança de recuperação. Merece recordarmos que em 1793, Logo depois da revolução francesa, Felipe Pinel, Adentrando-se por lá, Sao Petrier, Dirigiu-se imediatamente Ao pavilhão dos esquizofrênicos. E ali diante, De 53 psicopatas, Ele inaugura Uma era nova Para a psiquiatria, Libertando aqueles indivíduos Que viviam em celas Como prisioneiros, Pelo hediondo crime, Da ignorância da ciência, A respeito do transtorno psiquiátrico. Depois da admirável conquista Do doutor Felipe Pinel, A proposta de libertação dos esquizofrênicos Viajou a Roma E da fortaleza de Santo Ângelo. O doutor Chiarut Seguiu o mesmo exemplo Para poder curá-los. E quando interrogado A semelhança do seu amigo parisiense, Que pretendia fazer com eles? A resposta foi surpreendente. Curá-los. E se você não conseguir curá-los, Perguntaram seus pares. Eu os amarei. Demonstrarei que são criaturas Que merecem o nosso melhor respeito. Diante de quem nos curvamos Pela nossa ignorância em torno Da problemática que os fere. Simultaneamente, Em Londres, Na velha torre de Londres, O doutor Tucker Também libertou Dos subterrâneos úmidos Sob o tamizá. Aqueles portadores Do que mais tarde Seria chamada Demência precoce. Pelo notável Psiquiatra alemão Emílio Kreppelin Dando-lhes direito à cidadania. O século XIX Descorreu dentro De uma paisagem lugubre. Até a década De 1880, 1890, Na mesma São Petriere, Quando o notável Fisiologista francês Jean-Martin Charcot Deu início As notáveis Experiências Hipnológicas Que resultaram Na descoberta Do subconsciente humano. E mais tarde Com a contribuição De Sigmund Freud Com a identificação Do inconsciente profundo E a posteriori graças A Carl Gustavo Jung O inconsciente individual E o inconsciente coletivo Quando o cérebro Passou a ser realmente conhecido Pelas doutrinas Da cerebrologia. Naquela oportunidade O admirável Professor Charcot Desejava penetrar Nos transtornos De natureza Histérica Para atender A uma solicitação De Freud Como podia ver Enfermidades De natureza Física Sem qualquer Fator De natureza Orgânica As paresias As paralisias Determinados Distúrbios De natureza Digestiva Hepática Respiratória Ou Transtornos De natureza Psicológica Sem nenhuma Razão De aparência Que pudesse Fundamentar O quadro Que foi Rotulado Como esquizofrenia As experiências De Charcot Alargaram O horizonte Do pensamento Médico Para que Por volta De 1900 Freud Publicasse Uma obra Admirável A que deu O nome De melancolia Na qual Fazia uma análise A respeito Da então Conhecida Psicose Maníaco Depressiva Como sendo O fator Que resultava De perda A perda Do emprego A perda De um relacionamento A perda De um objeto A perda De um valor Econômico A perda Da vida Deixando Marcas Profundas No que Hoje Nós Denominamos Transtorno De natureza Depressiva Bipolar Inaugura Inaugura-se Uma época Então Para o estudo Dos fenômenos Psiquiátricos E os seus Relacionamentos De natureza Orgânica Razão Pela qual Os admiráveis Pais Da psiquiatria Contemporânea Estabeleceram Que Segundo Freud Na raiz De qualquer Transtorno De natureza Histérica Ou de natureza Neurótica Há um distúrbio Da libido Portanto Um distúrbio De natureza Sexual A evolução Entretanto Apresentava Um quadro De que as Enfermidades Sempre tem Uma apresentação Endógena A hereditariedade As enfermidades Infecto Contagiosas As sequelas Das enfermidades Contagiosas Mas Concomitantemente Outros fatores De natureza Exógena Os problemas Sócio-econômicos Sócio-familiares De relacionamento A convivência Doméstica E acima de tudo Os conflitos Íntimos Que o indivíduo Traz especialmente A consciência De culpa Responsável Muitas vezes Pela timidez Pelo narcisismo Pelo conflito De inferioridade Pelo complexo De superioridade Apresentando Uma variedade Imensa De quadros Psicopatológicos Na década De 1950 Ainda permaneciam Os mesmos Enigmas Quando O doutor Stanislav Grof Resolveu Aprofundar A questão E graças A experiência De Aldous Huxley Através Da ingestão Do ácido Lisérgico O notável Psiquiatra Com apenas 25 anos De idade Na universidade De Praga No anfiteatro Resolveu Fazer uma experiência Com os esquizofrênicos Aplicou-lhes Ácido Lisérgico Número 20 E aguardou Que eles Entrassem No estado Alterado De consciência Convidados Especiais Que vieram De diferentes Universidades Europeias Ali estavam Presentes A experiência Do jovem E audacioso Psiquiatra E de repente Um daqueles Psicopatas Que era Portador De um estado Eberfrênico Profundo Começou a falar Coisas estranhas Ele dizia Que a sua Enfermidade Atual Tinha uma Causa remota Ele chegava A recordar-se De um crime Ediondo Que havia praticado Mas que ninguém soube Passaram-se os anos E ele conseguiu Sobreviver A situação Porém Com a presença Da culpa E morreu Morreu Mas não se consumiu A vida Pareceu Continuar-lhe E ele Mantinha Aquele estado De perturbação Mental Quando se vestiu Novamente De matéria Trazendo A presença Da tragédia No seu inconsciente Que o martirizava E ademais A presença Da vítima Que o atormentava Esse delírio Para Stanislav Grof Era resultado De alguma fixação No inconsciente Que estava sendo liberado Pela catarse Do ácido Lisérgico Outros pacientes Declararam Que haviam vivido Antes A ciência Acadêmica Estabelecia Que a vida Começa No momento Da fecundação E termina No instante Da anóxia cerebral E da morte Do centro Encefálico Como poderia Ver uma vida Antes da vida Ou qualquer Possibilidade De uma vida Depois da vida As experiências Que sucederam Levaram O jovem médico A adotar Um comportamento Curioso Aqueles pacientes Aseveravam A mesma coisa Em outras linguagens Ele resolveu Então Realizar Uma investigação Contratou Policiais E mandou As diferentes Cidades E aldeias Da então República Tcheco Eslovaca Onde aqueles Pacientes Diziam ter vivido E terem praticado Determinados Abomináveis Crimes Para sua surpresa Um grande Número De narrativas Pôde ser Confirmado Com absoluta Exatidão Naquela época Em tal data Viveu naquela Aldeia Realmente Alguém com este Nome Que havia Nascido Naquele dia Referido Como também Falecido Na data Que foram Informados O doutor Stanislav Grof Ficou Surpreso Seria Esquizofrenia Como outras Problemáticas Orgânicas Resultado De alguma Coisa Que tivesse Acontecido Antes Da vida Biológica A sua Formação Acadêmica Negava-se Aceitar Essa possibilidade Enquanto Investigava Ele Ganhou Uma bolsa De estudos Nos Estados Unidos Da América Do Norte E transferiu-se Veio Estudar Na Nova América E ali Então Ele recebeu O seu título De doutorado A partir Dos anos 60 Um grupo De cientistas Passou a realizar Seminários Profundos Na cidade De Big Sur Na Em Los Angeles Nos arredores De Los Angeles Na Califórnia Nessa oportunidade Uma vez Por mês Psiquiatras E psicólogos Cancerologistas E outros Especialistas Reuniam-se Sob a batuta De um casal De radiologistas Para estudar A proposta Da medicina Americana A medicina Americana Invariavelmente Obedecia A um padrão Primeiro A doença Depois O doente Trabalhava-se Para poder Libertar O paciente Da sua problemática Ali estava Por exemplo O doutor Ebraham Maslow O pai Da psicologia Humanista O grande Pensador Ramidas Ali estava O doutor Pierre Rackos Grande Psiquiatra E também O tcheco Stanislav Grof E toda Uma elite Da ciência Médica As experiências Prolongaram-se E mais tarde Chegaram A uma conclusão Peculiar A criatura Humana Não é apenas O seu extrato Material É uma realidade De natureza Transpessoal A vida Não começa Na concepção Fetal Nem termina No momento Da anóxia cerebral E da consequente Morte do tronco Encefálico Uma jovem Vienense Havia chegado Recentemente A Big Sur E oferecia-se Para ser examinada Chamava-se Eva E Eva Entrava No estado Peculiar De transe Quando então Os cientistas Submetiam-na A uma investigação Acurada Em várias áreas Das doutrinas Acadêmicas Eva Respondia A todas As questões Que lhe eram Formuladas No entanto Era uma jovem De fala Alemã Que somente Podia Comunicar-se No seu idioma No estado De lucidez Mas no estado Alterado De consciência Não apenas Se comunicava Em inglês Como em outros Idiomas E ademais Ela iniciava Sempre aquele estado Alterado De consciência Com uma narrativa Científica E abria espaço A perguntas Durante 40 minutos O fascínio Dos cientistas Pela jovem Eva Fez que o Doutor Pierre Racos Depois De fascinar-se Com a sua Beleza física E a sua Paranormalidade Casasse-se Com ela E criasse Depois Uma técnica Científica Chamada Passwork Através 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 da qual Seria possível Alcançar-se Determinadas Enfermidades Levando o paciente A um estado Alterado De consciência Fosse Através do santo Daima A substância Dos índios Brasileiros Fosse Através Da hipnosa Através Do ácido Lisérgico Ou de qualquer Produto Que modificasse A estrutura Da consciência Logo depois Nos anos 70 Esses cientistas Lançaram Uma nova Psicologia Até então A psicologia Apresentava-se Em três Escolas A psicanálise Freudiana A psicologia Comportamentalista E a psicologia Profunda De Braham A que nos Referimos Agora Apresentava-se Uma psicologia Espiritual A criatura Humana Não começa Quando se dá A fecundação A vida Desde quando Criada É de natureza Imortal Portanto Indestrutível E a nova Psicologia Partindo De Big Sur Na Califórnia Logo Encontraria A ressonância Na cidade De San Diego No mesmo estado Quando O psicólogo Psicoterapeuta O doutor Morris Nessertal Certo dia Conversando Com os seus Filhos Adotivos Que detestava A mãe Adotiva Resolveu Hipnotizá-lo Suavemente E o jovem Naquele estado Alterado De consciência Pela hipnosa Escutou Escutou Uma pergunta Embaraçosa Por que Você detesta A minha mulher Que é sua mãe Adotiva Nós já éramos Adultos Criáramos Nossos filhos Quando Adotamos E a outra Pelo menos Pelo menos Um sentimento De gratidão Você deve ter E ele Então Fez uma Revelação Curiosa Eu a detesto Porque Não é a primeira Vez Que nos Encontramos Anteriormente Ela para Comigo Foi muito Perversa E eu Guardei As reminiscências Das suas Atitudes Cruéis Para o Doutor Morris Nessertal Isso foi Um choque Porque para ele A vida Começava Na fecundação E repetindo A experiência Inúmeras Vezes Com seu filho Adotivo Ele se convenceu Que deve ter Havido Uma existência Anterior Que motivara Aquele relacionamento De atrito E de controvérsias Resolveu Investigar E realizando Uma apurada Investigação Encontrou Dados Históricos A data Do nascimento Anterior A data Da morte Os nomes O que ele abriu As portas Para uma nova Percepção De natureza Psicoterapêutica A regressão A existências Passadas Mas desde 1942 Na Rússia Um casal Realizando Experiências Fotográficas O doutor Semyon Davidovitch E a sua senhora Valentina Kirlian Constataram Que todos Os seres Vivos Vegetais Animais E humanos Apresentam Efeito Corona Quando fotografados De maneira Especial Esse efeito Corona Bem traduz Seria uma Espécie De uma aura Em torno Da sua Vibração As experiências A partir De 1944 Do doutor Davidovitch Tornaram-se Célebres No mundo Porque ele tomava De uma folha E cortava De um pedaço Fazia uma Kirlian Grafia Uma fotografia Kirlian E aquele pedaço Amputado Aparecia Perfeitamente Luminoso O que Demonstrava Que antes Da forma Existe Uma forma E essa forma Entregou Profundamente Ora bem Nesse íntere Um dos notáveis Biólogos Ingleses O doutor Rupert Chegou A conclusão De que A vida Material Dos seres Humanos Apresenta-se Dentro De um molde Que ele chamava Fator Morfogenético É que vale Dizer Que toda forma Vem de uma Forma A forma É anterior A forma O que Combinava Com a biologia Primeiro A função Depois O órgão Se o órgão É revestimento Da função A função É de natureza Energética Porque é invisível O órgão Ao modelar A forma Dentro De uma forma Energética Passava A exteriorizar-se No mundo Das sensações No mundo Das emoções A 18 de abril De 1857 Portanto 100 anos Quase antes Das experiências De Semyon Davidovich Allan Kardec O egrégio Codificador Da doutrina espírita Inaugurava Uma era nova Para a humanidade A era Do espírito Imortal Quando apresentou O notável Livro De ciência Filosófica O livro Dos espíritos Causando Um impacto Internacional Que ainda Permanece Porque passado Esse imenso Período Todos os dados Que se encontram Na obra De Allan Kardec São Absolutamente Atuais E o mais Surpreendente É que um grande Número deles É confirmado Hoje Pela física Quântica Pela biologia Molecular E pelas doutrinas Mais avançadas Das academias Naquela oportunidade Allan Kardec Aseverava Que o ser humano É uma realidade Que se manifesta Num triplo Esse aspecto A energia pensante O envoltório Semimaterial E o corpo Somático A energia pensante Ele chamava O espírito A alma Como se queira Esse invólucro Semimaterial Encarregado De modelar A forma Ele deu um nome Peculiar Criou um nome Inspirou-se No peresperma Das frutas Entre a semente E a casca grossa Há um peresperma Entre o espírito E a matéria Há um perispírito Aliás Conhecido Há quatro mil anos Tanto pelos chineses Antigos Como também Pelos indianos Pelos egípcios Com o nome De corpo Astral Muitas vezes Representado Na teosofia No esoterismo Universal E depois Desse corpo Sutil A matéria Que é o corpo Condensado Das nossas Manifestações As experiências Do Dr. Semyon Davidovich Vinham demonstrar Que realmente Existe um corpo De natureza Energética No qual A matéria Se condensa Abrindo espaço Para que Alguns luminários Da ciência médica Pudessem Aseverar Com segurança Que este corpo É o modelador Da nossa realidade física No período áureo Das investigações Parapsicológicas E psicotrônicas Este envoltório Semimaterial Passou a ser Modelo Organizador Biológico É que vale dizer Que tudo aquilo Que nós pensamos Para chegar até O corpo físico Passa por este corpo Intermediário Ele é uma espécie De memória Dos nossos atos E nós somos Aquilo que pensamos Os nossos atos Estão refletidos Na argamassa celular Mas não apenas Os atos Desta existência Mas também Das existências Anteriores Essa proposta Veio equacionar Um grande problema Da filosofia Porque nascem Os indivíduos Deformados Do ponto de vista Religioso Porque nascem Esses fenômenos Teratológicos O indivíduo Macromicro Hidrocéfalo O indivíduo Anencefalo Ele não tem cérebro Não vai viver Para que Deus o cria Para mandá-lo Para onde Depois da morte Para o inferno Ele não tem culpa Para o céu Ele não merece Para que Então essas Interrogações Que sempre fizeram Parte da filosofia Grega Quem somos De onde viemos Para onde vamos Encontravam agora A resposta Na reencarnação Em cada etapa Do nosso processo Antropossócio Psicológico Da evolução Nós vamos desenvolvendo A semente Do psiquismo divino Que dorme Em nosso mundo interior Deus nos cria A todos Iguais Simples E ignorantes Simples Porque destituídos De complexidades Ignorantes Porque não temos Conhecimento A semelhança De uma semente Que é colocada No solo Ela para viver Morre Porque entumece-se Depois transforma-se No embrião Atira para baixo A raiz mestra E atira para cima A traída pelo heliotropismo A plântula Que vai ser desdobrada Daquela meta Que está ínsita Na árvore Na flor No vegetal Ou no ser humano No caso Que somos nós É que vale dizer Que nós carregamos O psiquismo divino Nós somos criaturas Herdeiras de Deus Que o exoterismo ancestral Costuma dizer O Deus interno O Cristo interno Aliás Platão asseverava O logos Aquilo que é transcendente Que está dentro de nós O espiritismo Vinha trazer A confirmação Experimental Dessa realidade Filosófica Através da mediunidade Os médiuns Eram elementos Sensíveis Para poder Trazerem de volta Aqueles que eram Denominados mortos Ou para poder Elucidar Que determinado Indivíduo Padecia De uma injução Como aquelas Criadas pela Talidomida Que cefou Milhares de vidas Que modificou A estrutura De milhões De indivíduos Porque se ignoravam Os efeitos Danosos Dessa substância Porque tinham Um karma Palavra sânscrita Que representa Uma dívida Perante as leis cósmicas O espiritismo Evita Essa palavra Dizendo Todo efeito Vem de uma causa Toda causa Inteligente Produz Inteligentes Efeitos Aquilo que nos Acontece Hoje É resultado De causas Anteriores Causas Portanto Em outras Existências Normalmente Se dizem Em outras Vidas Mas é um equívoco Porque a vida É única No corpo Ou fora do corpo Na realidade Do espírito Ou na matéria Entramos no corpo Saímos do corpo E continuamos na vida Por isso que O apóstolo Paulo Fazendo uma análise Da realidade Do ser Ele diz Quando vem a morte Logo O homem Vai para o juízo O homem É a persona Aquele que viveu Porque pode ser Também numa outra Encarnação Mulher O que atende A psicologia De Jung Quando ele aborda Os grandes Arquétipos Anima E ânimos A porção masculina Que o homem Que a mulher tem E a porção feminina Que o homem carrega Demonstrando experiências Do nosso processo evolutivo Em várias facetas Das nossas polaridades Sexuais Normalmente Costuma-se dizer Que a mulher Nos estados de transe Fica muito contente Quando descobre Que foi Homem E alguma existência Mas os homens Que não são nada Preconceituosos Toda vez Que tem notícia Que foram mulheres De outra reencarnação Não ficam Não ficam tão satisfeitos Assim O que naturalmente Não corresponde A realidade Porque são experiências De natureza psíquica No somatório Do espírito Que é destituído Das polaridades De natureza sexual O velho problema Do sexo Dos anjos Então o espiritismo Veio dar Uma visão extraordinária De natureza Espiritualista Para a realidade Do ser humano Portanto Uma proposta De natureza De vida Vida única Na matéria Ou fora da matéria Eu me recordo De uma coisa Muito curiosa Para amenizar o tema Que é um tanto antipático Duas rãs Caíram numa nata De leite E então Viram-se aflitas Como podiam nadar Muito bem Elas nadaram Para lá Para cá E cansaram-se Como eram duas rãs Falaram mal Uma das outras Coisa do sexo feminino E então É claro Chegou o momento De exaustão Uma era materialista A outra Era espiritualista E começaram a conversar Disseram Vamos sair daqui Dessa lata É provável Que morramos Afogadas Uma deu um salto Mas não alcançava a borda Escorregou A outra deu um salto E assim ficaram saltando E saltando Quando a rã Materialista Disse fatalidade Prefiro morrer Junto às patinhas E desceu E morreu afogada No leite Mas a espiritualista Que era tenaz Que sabia Que a vida continuava Disse Tenho que aproveitar Esta reencarnação E continuou a saltar A saltar Até que de repente Ela alcançou a borda E saiu Quando ela estava Em cima da lata Ela disse Mas que milagre Eu alcancei a vitória Como teria sido E olhou para trás Para dentro E percebeu Que de tanto bater o leite Ele virou manteiga E tal serviu De alicerce Para ela saltar É a melhor maneira De solucionar Se pobre humano Bata o leite Do seu desgosto Até fazer Manteiga da paz E você conseguirá Liberdade Foi o que o espiritismo De alguma forma Fez Uma proposta De que a nossa vida Tem um conteúdo De espiritualidade Superior E a grande problemática Saúde e doença Tem a ver Não apenas Com o nosso comportamento Mas com o nosso pensamento Então aquelas experiências Em Big Source Modificaram a estrutura Da medicina americana Já não é mais a doença Que importa Importa O doente Há dois anos Em New Haven Em Connecticut Tivemos a ocasião De participar De um seminário Com o mais notável Oncologista americano Este homem extraordinário Materialista acadêmico Concedeu-nos a honra De uma abordagem Sob a assistência Da Universidade de Yale Sob a colaboração Do Hospital de Clínica De New Haven A respeito do tema A medicina acadêmica E a medicina da espiritualidade Ele sorriu algo Zometendo para mim E perguntou Mas existe Uma medicina da espiritualidade? Ele disse Se não existisse Eu não teria o que falar Mas existe Que eu não sou capaz De falar em toda a sua grandeza Nós não nos conhecíamos Fisicamente Eu havia lido Algumas das suas obras Os quatro livros Traduzidos ao português Ele é um best-seller Somente o amor Medicina e milagre Ele vendeu Mais de 10 milhões De exemplares E um amigo nosso Médico de New Haven Ouvindo-me falar A respeito Do Dr. Bernie Siegel Comunicou-lhe Que um espírita Referia-se a ele Nas suas conferências E ele ficou curioso Então nosso amigo médico Brasileiro E brasileiro não é gente É terror Conseguiu marcar Um seminário com ele E nós aceitamos o repto Ele falaria Dos processos acadêmicos Eu falaria Dos processos espiritistas Quando eu cheguei A New Haven Ele pediu Para termos Um contato pessoal Queria conhecer Mas era um grande risco Uma grande personalidade Para fazer um seminário Com alguém Cujo maior diploma É o de datilografia Que eu tenho Num quadro Lá em casa Nenhum diploma acadêmico E eu fui conhecer Este homem Que é um gigante Da medicina oncológica Simpático Jovial Ele me olhou Por mais de 10 minutos Em silêncio E ele está fazendo A minha radiografia psíquica Mas como eu estou Acostumada A estar de frente do povo Eu apenas Olhei para aquele homem Era somente um Eu digo Não me perturba Deixei E por fevereiro Me disse Edivaldo O senhor pretende Que eu fale Tudo o que eu penso E eu digo Mas é lógico E o senhor vai falar Tudo o que pensa E eu disse É claro Por que o senhor Está metido Nessas coisas Eu disse Primeiro não é uma coisa E depois eu não estou metido Eu estou estudando A ciência do espírito E expliquei-lhe Com dois excelentes tradutores O casal de médicos Meus anfitriões E então Conversei por uma hora Dei uma ideia Ele olhou para mim Demoradamente E disse Pois eu vou lhe confessar Uma coisa curiosa Eu também creio Que ninguém morre Agora quem ficou surpreso Fui eu E eu disse Mas doutor Sigel É Ele vou confessar Uma coisa Deve lembrar-se Da doutora Elisabeth Kübler-Ross Essa psiquiatra suíça Naturalizada americana Criou uma ciência A tenatologia A ciência que estuda a morte E descobriu Que ninguém morre Hoje quando falamos É necessário viver o luto Devemos a doutora Elisabeth Quando foram criadas As comissões Para acompanhar O paciente terminal Com psicólogo Um psicoterapeuta Um sacerdote Um assistente social E acompanhar a família Doutora Elisabeth Kübler-Ross Pois eu fui ao seminário Dessa mulher famosa Somente para zombar Sentei-me à frente Éramos 400 médicos E ela falou Das suas experiências De quase morte As experiências de morte A imortalidade da alma E eu achava tão ridículo Como pode uma energia Dessa permanecer Eu sou um acadêmico Quando eu faço Uma laparotomia Em campo exploratório Quando eu abro uma pessoa Eu digo Mas que harmonia É o organismo Hoje Alguém me falou Algo maravilhoso Que aqui em Portugal Eu ditado Não memorizei Só o espírito do ditado Quer conhecer o seu corpo Abra um porco E olhe Então ele abriu uma pessoa E deslumbrava-se Com essa máquina eletrônica Com seus movimentos Peristálticos do intestino Com a respiração Todo esse equipamento autônomo E também com todas as células Neuronais E ele ficava deslumbrado Mas recusava-se A acreditar em Deus E na imortalidade da alma A doutora Elisabeth Profere a sua conferência Assessorada por alguns auxiliares E em determinado momento Agora nós vamos parar Vamos fechar os olhos Para que todos os senhores Quatrocentos médicos Vejam seu guia espiritual Ironicamente Ele me está contando Ironicamente Diga Essa mulher é louca Qual é guia espiritual Que eu tenho coisa nenhuma Se eu tiver um guia espiritual Será Jesus Moisés Ou Deus Porque na minha altura Um guia espiritual Para ser melhor do que eu Há de ser um desses três E não fechei os olhos O auditório imenso Cerrou os olhos E de repente Um dos auxiliares dela Me apontou uma vareta Como se me fosse aplicar Na cabeça E disse os olhos Eu fiquei envergonhado E fechei os olhos Quando eu fechei os olhos Eu vi um homem de branco O senhor acredita? Ele falou Claro Eu também vejo Sem fechar o olho Então um homem de branco Me apareceu E disse O que é que você está pensando O que é? Seu guia não é Jesus Nem Moisés Nem Deus Seu guia sou eu George Eu abri os olhos assustados E ao abrir os olhos assustados Lá estava o homem George Ele disse Ah já sei Hipnose Ela está realizando Uma hipnose coletiva Não deu importância Ao tal do George Estabelecido este parâmetro Ela pediu que todos Desenhassem o que haviam visto Eu peguei um papel Que me havia sido dado Anteriormente E ia desenhar O tal do George Quando eu desenhei Um lago Que eu pensava que era um lago Um peixe horrível E George Entrei na fila Para que ela interpretasse Antes de eu chegar até ela Ela me olhou e disse Doutor Sigal O seu guia espiritual É George Eu digo Essa mulher é uma façante O guia espiritual De todo mundo Deve ser George Então eu me aproximei e apresentei Pois é O peixe É o símbolo do cristianismo Hoje é importante A sua vida mudou A partir de hoje O senhor será um homem crente Um homem sério Como sério? Eu sempre fui um homem sério Sério Mas muito turbado A partir de hoje A espiritualidade Vai entrar-lhe na vida E o senhor vai modificar Eu achei que era super louca Não deu importância Mas George Aonde eu ia Olha o George Eu digo Meu Deus Mas não é possível Trata-se de uma alucinação Nessa semana Eu fui convidado A conferir uma conferência Para graduandos de mestrado E ao terminar a conferência Dizia-me ele Eu sou um bom orador Ele é muito modesto Sou um bom orador Mas naquele dia Eu ultrapassei os limites E ao terminar Uma amiga minha disse Mas Sigal Você foi formidável Aliás Você é sempre formidável Só que hoje Você foi além dos limites Mas sabe por quê? Por causa de George Eu digo Mas qual George? Seu guia espiritual Enquanto você falava Eu vi um homem Debruçar-se Vestido de branco Ele me olhou E disse Avise-o Que eu estou aqui Eu sou George Eu digo Meu Deus Vou mandar enlouquecer Não é possível Que somente eu Esteja certo E perturbei-me Nesse ínterim Um dos meus gatos Desapareceu Ele adora Animais perdidos A casa Era um zoológico E então Dos meus gatos Desapareceu E eu fiquei angustiado Era um gato miserável Que eu peguei No meio da rua Que não tinha ninguém Muito bem Estava assim Numa televisão Quando uma Médium E fez aspas Da Califórnia Dizia Que a sua especialidade Médium Única De clara evidência Era encontrar Animais perdidos Bastava que alguém Lhe telefonasse Pagasse 50 dólares Porque nos Estados Unidos Até para respirar A gente paga Então pagasse 50 dólares E ela mandaria dizer Onde estava o animal perdido Mas não é possível Telefonei-lhe E disse-lhe Que havia perdido um gato E ela me perguntou E como é o seu gato Eu digo um gato Como é um gato Um gato vira latas Miserável Ele é pardo Tem olho de gato É um gato Ela disse muito bem E quando o perdeu Não tenho ideia Notei que ele não estava em casa Hoje E quando o senhor Trouxe para casa Ah, também não tenho ideia Qual é o seu endereço Eu dei o endereço E ela pode colocar O cartão de crédito E pagar a chamada Para garantir A mediunidade É claro Então ele pagou Os 50 dólares E ela disse Dentro de duas horas Ele manda um e-mail Dizendo onde o seu gato está O mais impressionante É que ele se levantou Foi ao seu escritário E trouxe-me o e-mail Que ela havia mandado Duas horas depois Chegava a notícia O seu gato Está na cidade Y Na esquina da rua Tal com qual Peguei o carro E fui Quando lá cheguei Ele estava meando Na esquina das duas ruas De uma Não é possível Essa mulher Nem sabia Que existe essa cidade Aqui em Conericat Peguei o gato Mansamente E trouxe-o de volta E comecei a pensar Seriamente Estava fazendo Uma cirurgia Com um paciente Com metástase E no momento Em que eu fechava Para preparar Para a morte Me veio uma ideia À cabeça E eu disse ao paciente Você vai morrer Mas não existe a morte Não saia daí Até chegar alguém À semelhança De George Por que eu falei Pelo George E os meus colegas Ficaram olhando Os fenômenos Cederam-se Eu passei a orar Antes do tratamento Cirúrgico E fui chamado Pelo reitor Da universidade De Yale Para poder dizer O que estava Passando comigo Ah Tem um detalhe Raspei a cabeça Para ficar bem original Um tipo crâniano Que causa pavor Olhos esbugalhados A cabeça raspada Corado Fazendo prece Diante de um paciente Cirurgiado Em uma das dez Maiores universidades Do mundo Isso causa um escândalo Não é senhor Franco Eu digo É verdade Doutor Borden A partir dali Ele me chamou E disse Mas você enlouqueceu Eu disse Não É que agora Eu acredito Na imortalidade Da alma Mas não é possível Na nossa universidade É Mas isso vai ser Um escândalo Demita-me Não, não Não posso Você é o maior Oncologista Se eu o demitir Outras universidades O pego É uma esquisitice Barney Quantos anos Você está Mais ou menos Para calcular Será Alzheimer Ou qualquer distúrbio Eu dei a minha idade Fui aplaudido Hoje eu estou aposentado Escrevendo o resultado Das minhas experiências Que lhe parece Senhor Divaldo Eu digo Que Jorge tem razão Nem Deus Nem Jesus Basta um colega De nome Jorge O mais surpreendente É que no dia seguinte Quando ele falou Sobre a técnica De primeiro paciente E eu falei Primeiro a doença Aliás E eu falei Primeiro o paciente Demonstrando que a doença É o efeito De um estado interior Do paciente Muitas vezes Eu posso estar Com um câncer Um câncer E o médico Me faz A cirurgia Me aplica As substâncias curativas Através do pós-operatório E dá-me alta Mas eu não estou saudável Eu fiquei bom do cancro Mas eu fiz uma depressão Então eu continuo doente E a proposta Da medicina espiritual É a cura integral A cura da raiz Para que os efeitos Venham a apresentar-se De maneira substancial No dia seguinte Então falamos A respeito De espiritualidade Saúde A nossa saúde Será o resultado Da nossa espiritualização Se recordarmos Da existência De Cristo Ele sempre nos aparece Belo Resplandecente Afávelo As anotações evangélicas Nunca se nos referem A qualquer problema Na área da saúde Madre Teresa De Calcutá Quando a idade Chegou a um nível Surpreendente Depois dos 80 anos Ela aplicou O marcapasso E o Papa João Paulo II Pediu-lhe que No Vaticano Ela ficasse em repouso E ela fugia Para atender Ali da cidade Do Vaticano As pessoas Sem tetos Homossexuais As menetrizes Que se vendem Até hoje Ali nos paredões Da Santa Sé Mostrando Uma saúde Extraordinária Francisco Cândido Xavier O notável Médium Portador De uma saúde Integral Chega Aos 92 anos Psicografando Como a clarividência Surpreendente No ano 2000 Dois anos Antes de desencarnar O seu mentor Informa O que se vai Reencarnar Conforme havia Dito Durante muitos anos E em desdobramento Parcial Do corpo físico Chico Xavier Vai ver um instante Em que aquele amigo Bondoso Por mais de 70 anos Ajudou Do seu ministério Reencarnar-se Estando hoje Aproximadamente Com 9 Para 10 anos Ou 10 Para 11 anos Então nós estamos Diante de um quadro De espiritualidade Responsável Pela nossa saúde Essa saúde O Dr. Bernie Siegel Irá dizer Publicamente O paciente Que muda De atitude mental Imoral Portador de cancro Consegue A modificação Estrutural Da sua doença O cancro Pode ter Uma origem Emocional Diz ele Pode ter Uma origem Viral E pode ter Outros fatores Degenerativos Como a perda Da memória Das células Obrigando Que essas células Que perderam A memória Através da mitose Multipliquem-se E deem lugar Aos grandes Tumores Degenerativos Então todos Esses cientistas Induzem-nos A busca Da saúde Mas o que é Saúde? A organização mundial De saúde Diz Que saúde Não é falta De doença É algo Que resulta De três fatores Bem-estar Psicológico Harmonia Fisiológica E equilíbrio Socio-econômico Porque quem não tem Dinheiro Não tem saúde Econômica Então nós podemos Estar com Uma enfermidade E não a sabermos Eu poderei Estar com Um cancro E não me dou conta Porque ele ainda não Atingiu O meu sistema Sensível O sistema nervoso Central Para que o cérebro Possa perceber A presença Então o espiritismo Vem apresentar Uma possibilidade Imensa De mudar A estrutura E a panorâmica Da nossa vida Através Da mudança Do nosso pensamento Jesus estabeleceu Isso quando nos falou Do amor E a doutora Hannah Wolff A grande Psicanalista alemã Considerada A maior Psicanalista Depois da filha De Freud No século XX Disse que Jesus Foi o maior Psicoterapeuta Da humanidade Porque ele olhava O paciente Não tinha nenhuma Necessidade De fazer a catarse Como os psicoterapeutas Fazem Ele penetrava No indivíduo E auscultava A vida anterior Para ver Se estava no momento De libertar-se Do karma E por isso Nem a todos Doentes Ele curou Curou a este Mas não curou a aquele Certo dia Dez Ransenianos Acercaram E ele A todos Os curou E eles se foram Mais adiante Veio um deles Cantando Hosanas E agradecendo E Jesus Reprocha Mas não eram Dez os curados Porque somente Este veio Atrás de mim Porque essa É a nossa atitude Perante a vida Sabemos rogar Pedir Suplicar Jamais Agradecer Reconhecer Ou louvar Então o espiritismo Hoje propõe Na área Da saúde Um processo Psicoterapêutico Dos mais Extraordinários A autocura Pela nossa Transformação Moral Para melhor Entrar Nesse campo De energia Sutiz As energias As energias Que envolvem O universo Algumas delas Conhecidas Das tradições Indianas O prana O maha prana O fluido Universal Detectado Em 1772 Pelo inesquecível Pai do magnetismo O trabalho Extraordinário De Anthony Franz Mesmer Que apresenta A universidade De Viena Uma tese De doutorado Sobre a energia E que vai A Paris E ali em Paris Ele tem a oportunidade De instalar o baquê E curar A rainha Maria Antonieta Sua patricia De uma enxaqueca Que os médicos Da São Petriere Não conseguiram Este homem Abria os horizontes Para que mais tarde O magnetismo Entrasse no rol Das doutrinas Já no século XIX Graças Ao pai Da antropologia Paul Pierre Broca Que estabeleceu Na mesma universidade Que o magnetismo Era algo muito sério E que merecia reflexões Allan Kardec Por exemplo Foi magnetizador Antes de tornar-se espírita E mais tarde Ao tornar-se espírita Detectando que nós temos Um perispírito E que de acordo Com os nossos atos Esse perispírito Erradia-se A aura Exatamente o efeito Corona Das investigações Realizadas pelos russos Então a nossa aura Reflete o nosso estado E um bom claro Evidente Pode perceber A doença do indivíduo Por sinais inequívocos Na aura Apresentando sombras Especialmente Naqueles sete pontos Columinantes Chamados chakras Os centros de força Nos quais o espírito Adere ao perispírito E adere a matéria Para poder viver Então a espiritualidade Que está diante de nós Propõe-nos uma vida saudável Temos o malvezo De cultivar ideias negativas Carregamos lixo mental Temos um certo prazer Em serem felizes Eu tive uma colega Eu tive uma colega Quando eu fui funcionário público Porque Deus me deu a honra De ser funcionário público Ser funcionário público No Brasil É uma provação Porque todos eles Morrem a fome A questão é tempo Também pensam Que por cá Não deve ser muito diferente Mas eu fui funcionário público E cheguei até a ser Chefe de sessão Uma expiação dolorosa E eu tinha uma colega Que mantinha o prazer Da infelicidade Ela chegava Passava pela minha mesa E me perguntava Divaldo Como é que eu estou Eu é que sabia Como é que ela estava E eu otimista Jovem Sonhador Dizia Mas está linda Só que Podia melhorar o cabelo Ela partiu o cabelo no meio E aquela coisa escorrida Caia dos dois lados Hoje nós temos A escova progressiva Que é uma maravilha Mas não naquele tempo Eu então lhe dizia assim Dê uma ajeitada Faça um papelote Eu acho que ninguém sabe o que é Porque é muito antigo Como não havia antigamente Bob Não havia nenhum desses aparelhos A mulher pegava um pedaço de jornal Enrolava Enrolava o cabelo Prendia com um grampo E como não tinha laque Deixava fermentar a cerveja Para colocar E o marido morria embriagado Porque era no sábado Que ela desmanchava o papelote Para o cabelo estar Encaracolado E eu estou dizendo Faça um papelote Fica tão bonito Seu cabelo é tão bonito Não Vá à praia Nós moramos Numa das cidades mais lindas Do mundo Depois de Coimbra E então lá em nossa cidade O sol maravilhoso Tome um pouco de sol Não E saia infeliz Feliz da vida Meses Até um dia Que eu É quem não estava bem Quando ela chegou Com aquele rosto Pálido Aquele cabelo Caído Divaldo Como é que eu estou Péssima Quando acabar Que arranjar namorado Com esta cara De sexta-feira da paixão Quem é que vai Atrever-se a namorar com você Ela tomou um choque E disse Hoje você está pior do que eu E ficou curada Nunca mais Ela me perguntou Quando ela chegava Estou ótima E esse ia Mas nós temos o malveso De cultivar Pessimismo De nos queixarmos De estarmos sempre Com esses tóxicos mentais Que tiram A nossa real saúde O nosso estado de bem-estar O evangelho de Jesus Como o próprio nome diz São boas novas Evangelion Em grego Boas notícias E Jesus vem ter conosco Como psicoterapeuta Dizendo Eu venho trazer-vos As boas novas Do reino dos céus Alegrai-vos E tem a mensagem De alegria Que aquele psicoterapeuta Nos deu Perdoai as vossas ofensas Aqueles que vos ofenderam Deixai adiante Aqueles que estão Acumpliciados com o mal Não recebais Os presentes Da perversidade humana Não permitais Que os maus Vos façam mal Nós permitimos É muito comum Ao sairmos daqui Se alguém não nos saudar Já ficamos sensibilizados Imagina Fulano não falou comigo Problema dele Que é surdo mudo Nós continuamos Em nossa tranquilidade Eu estou sempre viajando Mais de 200 dias Eu estou viajando Eu estou sempre Na fila do check-in E no ano passado Eu estava na fila do check-in Às 5 da manhã Um sol maravilhoso Em Salvador E na terceira fila Estava um cavalheiro Estava rindo Alegre Estava em viagem Quando ele me olha de longe Ele diz Ei Por que você está rindo? Eu digo Não é possível Cinco horas da manhã Eu encontro Um tropeço desse Continuei rindo Ei Você está rindo para mim Ou está rindo de mim? Com raiva Eu então Minei a cabeça E disse Vou dar uma lição Neste homem Que ele não vai esquecer Nem na décima reencarnação Quando ele me olhou bem Eu digo assim Não estou rindo do senhor Nem para o senhor E por que não? Porque eu sou cego Ele teve um choque Todo mundo riu Como é que ele estava brigando com o cego? Ele saiu da fila Veio até mim Passou a mão E eu cego É claro Ele diz Mas seus olhos são claros E eu redargui Muitas vezes Não se nota o problema do nervo ótico Ele diz Mas eu conheço essa voz Essa voz é de Edivaldo Franco Não é? Eu digo É esse senhor Ah, eu lhe ouço pelo rádio E pela TV Você não é cego Coisa nenhuma? Eu disse Sou sim senhor Eu sou cego A agressividade humana Eu sou surdo A estupidez humana E eu sou mudo A grosseria humana O senhor acha Que eu ia perder o meu dia Porque o senhor dormiu mal a noite? De maneira nenhuma Mas senhor Edivaldo É que eu tenho muitos problemas Eu digo Resolva-os Administre-os O senhor acha Que eu não tenho problema? Não Os guias lhe ajudam Eu digo Mas os guias me põem para trabalhar 20 horas por dia Ele disse Não é possível Eu digo Sim senhor Às vezes 21 E não Como o senhor Que é uma vida regalada Seu Edivaldo Você está indo para onde? Estou indo a São Paulo Eu também E que voo? No voo X Eu também Só que faltava ele no meu colo Não deu outra Meus amigos Eu sempre me sento No corredor do avião Eu estava na fila 6C E ele na 6D Então de repente Alguém me pega pela perna Seu Edivaldo Nós vamos conversar muito Não é? Eu digo Não senhor Avião não é lugar de conversar Nós alugamos uma poltrona E vamos respeitar Quem alugou as outras poltronas Há pessoas que alugam o avião inteiro Entram, conversam Dão gargalhada Empurram Eu não fico ali durinho Como uma estátua Eu só aluguei uma poltrona E o senhor Edivaldo Eu queria lhe fazer uma consulta Eu digo Terça, quinta e sábado Aqui em Salvador Das 18h às 2h da madrugada Mas o senhor Edivaldo Eu digo Agora nós vamos cochilar Porque nós levantamos às 3h Para pegar o avião das 5h Temos 2h e meia de viagem Repouse Comece a resolver o seu primeiro problema Ele diz Qual é? Eu digo Ansiedade Tem que ficar sentado 2h e meia Não tem jeito Não pode pular do avião Ele então adormeceu Quando saltamos em São Paulo E estávamos recolhendo a bagagem Ele me olhou Senhor Edivaldo Eu poderia me sentar outra vez ao seu lado Eu digo No reino da glória Porque nem eu vou Nem ele vai Aliás O Fernando me disse Que só entraram no reino dos céus Quem sair daqui hoje com um livro E apresentar São Pedro Depois da morte É coisa do Fernando Mas bem Então Esse estado de bem estar É a grande proposta da saúde E da espiritualidade Deseja ser feliz? Ama Deseja bem estar Não a ausência de doenças Que são fenômenos biológicos Fenômenos de contaminação Se nós aprendermos a rir O nosso organismo Produz uma substância na saliva Que se chama imunoglobulina As pessoas que riem mais Adoecem menos As pessoas introvertidas Adoecem mais Não é tese minha É de Carl Gustavo Jung Porque a pessoa introvertida Guarda mágoa O extrovertido Não tem tempo de guarda mágoa Ele está tão feliz Que tu peça aqui Cai acolá Levanta-se adiante E vai levando a sua vida Com otimismo Então Recordando-me das experiências De Aldous Huxley Das notáveis experiências Em busca de uma solução Para a esquizofrenia Do doutor Stanislav Grof Hoje sabemos que O transtorno psicótico Esquizofrênico Pode ser perfeitamente curável Dentro das modernas técnicas Apresentada pelos barbitúricos E uma boa orientação psicoterapêutica O indivíduo pode ter Uma saúde regular Ademais Na raiz de muitos transtornos Ou de muitas enfermidades O que existe É uma obsessão A interferência De entidades perversas Inimigas de ontem Ou de hoje Que nos induzem A comportamentos alienantes O que fazer? Recomendo a Allan Kardec Orar Fazer da prece Um medicamento Qual é mais? Ter paciência Agir com caridade Porque as boas ações Anulam os males Que nós fizemos Então é fácil ser feliz É fácil ter saúde Desde que nos coloquemos A serviço do bem O nosso próprio bem Pelo auto amor Eu me preservo Não me vou permitir O lixo mental Do desgosto Da amargura Do revide Do ciúme Do desejo de vingança De maneira nenhuma Existem leis cósmicas Perfeitas E elas agem Em consonância Com o amor divino Então abre-se-nos Um horizonte novo Este é o século Da grande transição planetária Mas afirma os espíritos Que é o século Da religião Da beleza Da arte Da emotividade superior Depois que passem Todos esses dramas Do mundo de provas E expiações Inaugurando O mundo de regeneração Então será que poderemos Sair daqui Saudáveis Sim Se soubermos Agradecer a Deus Tantas messes Que ele nos dá E que nós somente Valorizamos Quando as perdemos Poderemos sair daqui Chegar em nossa casa Com problemas E olhar Com uma óptica Diferente Não olhar O filho ingrato Toxicomano A filha rebelde Como dois inimigos Mas como dois doentes Que necessitam De compaixão O companheiro Que não nos dá Importância devida Ou a companheira frívola Como alguém Que necessita De paciência E de carinho Então muda a atitude E de considerar Quanto Deus Nos deu E que devemos Agradecer E não valorizamos Então nós faremos Uma pausa E diremos Meu Deus Eu gostaria De dizer-te Que eu amo a vida Que para mim É bela E é consentida Muito obrigado Senhor Por tudo que me deste Por tudo que me das Muito obrigado Pelo ar Pelo pão Pela paz Obrigado Pela beleza Que os meus olhos Veem no altar Da natureza Olhos que fitam O céu A terra E o mar Que acompanham A ave ligeira Que voa Fagueira Pelo céu Danilo E assim Detém na terra Verde Salpicada De flores Em tonalidades Mil Muito obrigado Senhor Porque eu posso Ver meu amor Mas diante Da minha visão Eu detecto Os cegos Que tropeço Na escuridão Que choro Na multidão Que sofrem A solidão Por eles eu oro E a ti eu imploro Com miseração Porque eu sei Que depois desta vida Na outra lida Eles também enxergarão Muito obrigado Ora no coração Do mundo inteiro Pela minha faculdade De ouvir Pelos surdos Eu te quero pedir Porque eu sei Que depois desta dor Do teu reino de amor Voltarão a ouvir Obrigado pela minha voz Mas também pela sua voz Pela voz que canta Que ama Pela voz que ensina Que alfabetiza Que legisla Que trauteia Uma canção Pela voz Que o teu nome Cita muitas vezes Dominadas Por grande emoção Pela minha faculdade De falar Eu vejo na terra As vítimas Da afasia Não canto de noite E não falam de dia Oro por eles Porque eu sei Que depois desta prova Na vida nova Eles cantarão Obrigado pelas minhas mãos Pelas mãos de ternura Que semeiam Que ajudam na amargura Pelas mãos dos adeuses Mãos que apertam mãos Pelas mãos Que ajudam a velhice A dor O desamor Pelas mãos de psicografias Mãos de poesias Pelas mãos de cirurgias Pelas mãos de sinfonias Pelas mãos Que atendem a velhice A dor E no seio Embalam O corpo De um filho alheio Sem receio E pelos pés Que me levam a andar Sem reclamar Muito obrigado Senhor Porque eu posso caminhar Diante do meu corpo Perfeito Eu te quero louvar Porque eu vejo na terra Aleijados Amputados Marcados Paralisados Que se não podem Movimentar Eu oro por eles Porque eu sei Que depois desta expiação Na outra reencarnação Eles também caminharão Muito obrigado por fim Pelo meu lar É tão maravilhoso ter um lar Não é importante Se este lar é uma mansão Se é uma tapera Uma favela Um ninho Um grabato de douro Um bangalô Um duplex Seja o que for Que dentro dele exista A figura do amor De mãe Ou de pai De mulher Ou de marido De filho Ou de irmão A presença de um amigo Alguém que nos dê a mão Pelo menos a companhia de um cão Porque é muito triste Viver na solidão Mas se eu A ninguém tiver Para me amar Nem o teto Para me agasalhar Nem uma cama Para repousar Nem aí reclamarei Pelo contrário Eu direi Obrigado Senhor Porque eu nasci Obrigado Senhor Porque eu creio em ti Pelo teu amor Obrigado Senhor Pela sua atenção Muito obrigado Senhores Nós vamos aproveitar Esta oportunidade De termos Divaldo Conosco Para que a nossa instituição O considere Associado Honorário Pelo muito Que nos tem dado Pelo muito Que lhe devemos Esta será A nossa singela Mas muito sincera Homenagem Aplausos 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 Obrigado.